Nos sentimos muito abençoados por termos feito chover em tantos rincões deste Brasil. Queremos agradecer e desejar um lindo e abençoado Natal para todos os produtores rurais do Brasil, especialmente aos nossos clientes, que ajudaram a pôr comida na mesa de todos os brasileiros. Veja algumas imagens enviadas pelos nossos clientes utilizando o sistema de irrigação e irrigate no recorrer do ano de 2020. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!